Vagoooooo! Mudou! Tadadam! O que é a ponta que você tá me batendo aqui? Eu não tô não, me batendo nada não. Te bater com um caco de vidro, vem cá pra você ver. Não, não, isso aí corta. Ai, enquanto me jogou pra fora da casa. Quase joguei pra fora. Então, Cris. Eu tenho uma mágica pra te mostrar. Uma mágica? É, bai. Eu gosto de mágica. Mostra a mágica. Cadê? Mostra agora. Já. Cadê? O vidro? Mostra aí, mostra aí. Não, não é o vidro não. O vidro não tem nada a ver. Lá embaixo. Vem comigo. Fica olhado. Ah, eu quero ver. Eu tenho uma mágica muito legal pra você fazer, Jean. É... Você consegue fazer... Isso é um bom mágico. Faz aparecer água aí, mina, já que tá sem água aí. Tá bundo. Tá sem água aqui por causa dos paulistas. Tá vindo cá fazer desvio de água. Tá sem água, tá sem internet. Minas praticamente virou um deserto, né? É vagabundo. Não tem nem árvore, né? Tá todo seco aqui. Esse tipo de mágica você não consegue fazer. Eu só consigo não, Cris. Então tá bom. Mas isso aqui eu consigo, ó, Cris. Tá vendo esse bicho aqui? Sim. Como é que você fez isso, vagabundo? É, eu mandei ele pra uma outra dimensão, Cris. Que que é isso na sua mão? É... É um treco muito louco, Cris. Que que é isso, brilhoso? É, bonitão, ó. Olha que da hora. Ó, no último vídeo a gente pergunta aí pro pessoal se tinha algum mod que facilitaria o nosso transporte dos bichos e... E... O pessoal deu uma dica de vários mods e... Esse aqui foi o que a gente achou mais da hora. Agora, ó, tô olhando, Cris. Olha dentro da gaiola. A gente não, porque eu nem sabia, né? A gente nem me falou. Eu achei esse aqui mais da hora, Cris. Mas eu gostei. Então... Boi! Você quer um desses pra você? Oi, tigrão! Me dá um. Hmm... Deixa eu ver... Eu quero um balde d'água, Cris. Hã? Eu quero um balde d'água. Pagar mesmo. Que isso? Olha, eu vou te dar uma coisa bem legal que eu tenho aqui sobrando. Toma. Olha, um ovo. Beleza, então tá. Toma aí pra você. Um ovo, Cris. Olha! Qual o nome disso aqui? Olha, já sai uma galinha. Sai uma galinha do ovo, Cris. Pinto, vem aqui, Pinto. Pinto! Alimente o tigrão. Tadinho, Cris. Pô, 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 pô. Esse é amiguinho, Cris. Jean, vai. Vai, Jean. Entra no laço. Não, eu não quero entrar no laço, não, Cris. Só você pode. Tem que eu te botar aqui dentro do laço. Eu não. Toma aqui, ó. Aqui é pra você, ó. Aí não funciona. Semente. Isso. Pagamento. Não funciona. Ó, a gente fez aqui também as gaiolas do... do melãozinho e do gambá. Melãozinho e melãozão. Sim, melãozão. Ó o gambá. Tá fedendo aqui, né? Vamos sair daqui. Tá fedendo, Cris? Sim. E vem cá, Cris. Vamos mostrar também o que a gente fez pra cá, ó. Aqui tem uma gaiola especial, que a gente vai falar pra quem conheceu. E aqui, ó. Da hora. Ó. Isso aqui. Dá pra ver a cabra de camarim, Cris. Ó. Camarim? Camarote. Vai passar... Maquiagem? É camarote. Esses dias eu fui falar camarote e falei que era mim. Cam... Camarim! O que que é? Curumim? Curumim é um negócio de... É negócio de índio? Os curumins? Não tem um livro pra ser também os curumins? Não. Eu acho que também é... Quando você é escoteiro, tem lá. Esse é curumim, né? Quando você entra, não é? Sei lá. Curirim também, que é do Dragon Ball. Tá bom, já entendi. Ai, meu Deus. Depois eu falei área VIP. Eu como de tudo, Cris. Vamos assistir de curirim, ok? Curirim. Beleza. Então vai, Cris. Vamos procurar uns... Tem uns bichos pra cá, Cris? A gente vai lá pegar esse com esse laço aqui agora. Que agora a gente pode. Então vamos. Eu acho que a gente vai ter que aposentar o nosso outro laço, né, Cris? Ah, graças a Deus. Espero poder... Foi muito... Foi muito custoso fazer esse... Esse novo laço aí? Não, quer ver? Aperta G e escreve lá, ó. Golden... É... Cadê? Não é... Laço. Laço... Ah, ele precisa de ouro e algumas coisas. Como é que é o nome? É... Chama... Quem sabe? Golden Laço. Cadê? Por que não quer aparecer, meu Deus? Achei aqui já. Golden Laço. Só digita Gold. Gold. Com E. Ai... Pra mim não quer aparecer. O. L. D. E. Pronto. Vai aparecer lá. É, precisa de algumas barras de ouro e algumas paradas, né? Do lado do... Golden Bag of Eroading. Angel Ring. Olha! Snugget, né? É muito difícil de fazer, não. O que que faz esse Angel Ring? Hum... Eu não sei, Cris. Tem algumas outras coisas nesse mod também, mas... A gente não vai mexer. Porque a gente colocou esse mod depois que o mundo já tava criado. A gente não quer arriscar a perder o mundo à toa, né, Cris? Tá bom. Então vamos continuar aqui, vá. Vamos continuar a nossa aventura. Cadê? Tinha uns bichos por aqui. Olha, Cris! Você vai esconder o peru nesse negócio aí? Hum... Deixar o peru aí, de boa. Tranquilo. Deixar o peru livre? Deixar o peru livre. Seu lugar bom. Ó... Depois a gente pode pegar esse ostrich aqui também, ó. Pra colocar lá junto com o outro. Pra não ficar sozinho. Não. Mais tarde, um dia, quem sabe? Mais tarde, uns dias. Tinha uns passarinhos por aqui, Cris. Passarinho, quer cantar? Porque acaba de nascer... Passarinho. Olha, 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 um fanfante. Tem uns elefantes aqui. Cadê os passarinhos que estavam aqui? Sumiram? Eu acho que não tem passarinho nenhum aqui, já. Sentiu uns passarinhos aqui. Eles saem voando, muito louco. Pronto. Olha, tem umas abóboras aqui, Cris. Vamos pegar também. Abóbora? Sim. Depois fazer uma plantação de abóbora também. Ah, não. Só gosto das abóboras que pisca. Olha... Se não me engano, tem alguns bichos que precisam de semente de abóbora pra pegar. Olha o que eu gostei aqui. Tô vendo, Cris. Eu não quero ir pra aí, não. Olha lá, ele ouve assim... Eu acho que ele comeu os passarinhos, então, Jean. Será que comeu passarinho? Pô, eu passei aqui agora há pouco. Tava cheio de passarinho aqui. Uns passarinhos verdes, uns cor-de-rosa, vermelho. Desavoaram. Foram embora. Desavoaram. Eles ficam pulando na árvore. Muito louco. Não tem passarinho nenhum aqui, Jean. Acho que tu tá cheirando meia. Cheirando meia. O passarinho sumiu. O que? Eu posso colocar vários bichos dentro do laço? Hum... Eu não sei, Cris. Quer tentar? Vou testar aqui. Vamos ver. Tá cheio de uma ovelha... Vou pegar o elefante. Achei uma ovelha. Primeiro vou pegar ovelha. Vê aqui, vevelha. Eu tô te vendo. Opa... O elefante aqui dentro da caverna. Ovelha sumiu. Perdoa, ovelha, Cris Ovelha Ovelha entrou no laço Ah, soltei ovelha, volta aqui Cadê o elefante? Tá dentro de uma caverna, aí na frente Uai, o elefante tava aqui em cima Por que ele sumiu, Jean? O que tu fez com ele? Ele tá aqui, Cris Ele tá preso, salva ele Olha, tem um urso aí também A caverna do urso, Cris Olha Sim, não dá não, só tem espaço pra um Só tem espaço pra um, beleza, agora a gente já sabe Sim Imagina, caber todos os bichos dentro de um único laço Não, pegou um elefante Ah, eu peguei elefante, agora eu vou pegar a cabra Vem cá, vem cá cabra, não, cabra não, ovelha Pegou elefante Olha, pegou um elefantão, hein Salvei o elefante Salvei o dia Pronto, olha aí Olha, agradecendo, obrigado, Cris Obrigado, achei uma galinha aqui Pronto Opa, achei outra raposa também Achei um monte de coisa Menos passarinho, hein Que beleza Opa, eu tô escutando passarinho Sim, o passarinho tá por aqui Eu tô escutando Passarinho, quer cantar? Cadê você, passarinho? Já não sei Cadê você, Jean? Eu tô pro W Vai indo pro W, você vai me achar Ok Tô escutando passarinho aqui em algum canto Aqui, achei Mentira Achei, mas ele tá em cima da árvore Desce aí, bicho Deixa eu te pegar Ai, tô vendo, tô vendo, Jean Tô vendo, Jean Ele é um corvo Desceu Vem cá Jean, quer passarinho? Não quer pegar um urubu? Não, é um corvo O corvo não é urubu, não É só preto também, mas não é urubu, não Aparente Sabia que o urubu, quando nasce, ele é branco, Cris? Depois que ele fica preto Não sei por quê Não É umas loucuras loucas do mundo animal Sério? Sim Olha que eu vou pesquisar esse daí Isso aí não faz parte da... Já pegou? Não, ele tá aqui em cima dessa árvore, ó Pode pesquisar, Cris Eu não tô zoando, ó Então tá bom, pronto Vou subir em cima da árvore Se você descer, você pega Vem cá, bicho Opa Já subi, já tô aqui Cadê ele? Desceu Cadê o vagabundo? Ele fica entrando nas folhas Só pode Passarinho Passarinho Tá escutando ele, Cris? Tô escutando ele fazer Ah, ah, ah Ó, aqui, achei, achei Olha lá Peguei Pegou Sim, tá aqui Opa, deixa eu comer um negócio aqui, tô com fome Já, tá acabando minha comida, tô com fome E... eu tenho algum... um negócio de zepão Vamos lá pra casa, Cris, a gente... Pô, eu não ganhei um passarinho Tinha mais Eu tinha visto um... Nem um urubu preto que é branco Tem mais aqui, Cris, eu tô escutando Mentira Sim, tá por aqui Eu escutei Cadê? Tá na floresta Opa Tem uma galinha aqui Eu ouvi também Ouviu também, né? Eu acho que é uma galinha Opa Ele tá por aqui em algum canto Por que que ele se esconde aqui? Eu não gosto da gente, Cris Olha Tem uma água aqui, louca É do mal esses bichos Do mal? Sim Eles não gostam de ficar perto Opa, e quando a gente não quer pegar eles, eles ficam lá, tudo perto lá Aparece um monte, né? Hum Ok, cadê esses vagabundos? Sim, pra cá não é Ah Eu tô escutando o barulho desse, parece que tá dentro da água Tem uma água aqui debaixo mesmo Opa Mas Tô olhando, não tô vendo água nenhuma, não Cadê? Eu escuto o barulho Cadê esse vagabundo? Eu tô escutando, tá me deixando louco esse bicho, Cris? Não tô ouvindo mais não, perdeu Ele tá nesse rumo aqui, ó Então só se tá em cima dessa árvore, vamos ver Sim, sobe em cima da árvore aí, Cris O Cris tá fazendo uns trocos de árvore O fato é que tá doido desse Não vejo nada Não tem nenhum passarinho aqui em cima Pô, passarinho, será que tá escondido aqui dentro do cogumelo? Não, não tá Não tem Passarinho não quer vir comigo Pô, tinha tanto passarinho aqui Esse tava tudo andando Não ganhei nem um urubu Acho que quando fica de noite, Cris Opa Eles vão dormir, viu? Ah Então tá Vou pegar aqui um urubu branco, peguei Pegou um urubu branco, aí, Cris Ok Ok, vamos lá pra casa Que eu vou fazer pão pra gente comer Olha o glu-glu e a galinha de natal aqui A gente leva eles lá pra casa também, Cris Agora Opa, Cris Tá vendo, né? E é bonito Vem cá, Twitter, vem cá Pega o Twitter, Cris Ele vai morrer Pega Nice Eu acho que eu peguei Eu também acho, ele sumiu Pegou o Twitter, Cris Ele morreu O Twitter é meu Eu sou o dono do Twitter Eu sou o dono do Twitter Eu sou o dono do Twitter O Twitter do canal tem na descrição Sim, se você não segue lá Vai ver que eu sou o dono do Twitter Pode jogar? Vai, vamos jogar Oh Joguei Que isso? Você tá tomando dano, bicho burro O meu já tomou Morreu Olha, ele foi pra... Nossa, que bicho burro Ah, fiquei triste Por que ele morreu assim? Será que ele não pode ficar preso, Cris? Ele se mata? Eu acho que precisa de um espaço maior pra voar Não, bicho vagabundo Não, eu soltei o meu no chão Deu nem tempo Tchuf, bateu e morreu Bicho... Nossa senhora O meu também Eu soltei e fui lá pra... Pra quina lá Pronto Eu devia ter ficado com a galinha Mas era um rubu branco Bacana Cadê você? Gabundo Cris Ai, meu Deus Vai entrar dentro Vagabundo Vou te dar pão, não Dá pão, dá pão Vai ficar sem pão Também um pãozinho pra você Um pãozinho? Sim, só deu um Ainda joga no chão Olha que vagabulo Sim, pega eles aí